Foda-se, 24 horas de rubir e ainda me sinto cansado, é obra. E que é, bro? E que é, bro? Olha, tenho um trabalhinho para ti. Temos um negócio que tens de levar 5kg de branca mais pura que há ao Vladimir. E eu tenho de te dar uma mala cheia de dinheiro na hora de entrega. Levo uma arma. Nunca sabe o que pode acontecer. É verdade, o saco está na entrada da tua casa. O quê, moço? Tu puseste o saco de 5kg de droga, de coca ainda por cima, à porta da minha casa? Ah não, isso foi uma jogada real que foi de mestre, meu. Foi de mestre, meu. De outro valor. Mas dá-se bem. Eu vou levar uma fusca pelo sim pelo não. Xau aí, bro. É. É. Vamos lá. E então uma gaja vira-se para mim, deve ser açudeado. Por que ela disse isso? Ela disse porque eu tinha a ponta delgado. Poxa, dois mil euros só para pôr o oço ao sítio. Tess? E aí 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 Muito bem Sr Alexandre? Simplesmente acho que é um bocado de dinheiro a mais por 5 quilos para aí. Quem é que pensas que tu és meu? Matem já esse gajo! Foda-se, mato pessoas e saio do colabouço no meu dia que entrei. Está boa Mike, agora tenho que ter cuidado mas é com a saúde que tenho.